Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRX Turbo Diesel topo de linha 2024 esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas nesse modelo temos Toyota Safety Sense com pré-colisão e ACC também uma nova multimídia de 9 polegadas com sistema Armand Cardon e conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e um sistema de áudio JBL e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo quero começar mostrando os detalhes da picape média mais vendida no Brasil pelos faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente todo o sistema de iluminação aqui é em LED uma luz de condição diurna que esse filete aqui a frente canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático farol alto e baixo e um indicador de seta aqui na parte lateral a inscrição Hilux todo esse detalhe em Black Piano e cromado que realmente realça com esse detalhe em preto fosco aqui nós temos essas saliências que ficam bem aparentes e realmente traz um detalhe aqui para parte dos faróis mas abaixo na parte do para-choque esses vincos bem aparentes com esse detalhe com essa peça em Black Piano com o formato em L onde fica localizado o farol de neblina e em LED tem também sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento também todo esse detalhe aqui a frente como se fosse um bumper frontal com a grade inferior com abertura na horizontal e o detalhe em preto fosco e mais acima a sua grade superior com toda essa moldura cromada que realmente fica bem detalhada com essas partes em Black Piano as aberturas de área aqui na horizontal com a parte em preto fosco câmera 360 graus que depois eu vou mostrar para vocês no interior como é o funcionamento e aqui o logo translúcido da Toyota com sistema Toyota Safety Sense com ACC pré-colisão e também o detalhe com toda a parte de segurança mais acima nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema e os vincos que são bem aparentes vindo até a frente na parte do capô e agora eu quero mostrar um motor da Hilux a sua motorização e 2.8 turbo diesel intercooler agora com 204 cavalos são 27 cavalos a mais do que o modelo anterior que é quatro cilindros em linha duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada e sim corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo auxiliado pelo câmbio automático sequencial seis velocidades que ficou mais ágil numa saída de trânsito uma atualização que fizeram no modelo foi turbo intercooler foi posicionado mais à frente com torque de 50.9 kg força metro a 2.800 RPM outra atualização foi referente à legislação do PROCON VL7 foi instalado o filtro DPF ele vai filtrar as micropartículas do diesel e não há necessidade do uso do Arla 32 esse funcionamento é de forma automática técnica ou por um botão que você aciona no painel para que faça esse processo eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo notem nas imagens toda parte de composição dos motores da Toyota no capô temos manta acústica e também uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas que são diamantadas desde a borda vindo até mais a frente também a pintura em Black Piano porca antifurto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265 60 roda de 18 polegadas em liga leve que eu quero abrir imagem para mostrar a dimensão da Hilux que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento o vão livre de solo é de 28.6 centímetros por isso que ela conta com esse estribo lateral com esse detalhe em preto fosco para facilitar para que você suba na picape pois realmente é um carro alto para barro tanto no primeiro eixo como ali no segundo eixo na caixaria de roda já temos todo esse contorno que faz em volta aqui também um vinco com um contorno da primeira porta até a segunda porta e um vinco mais aparente aqui da parte lateral que vai até a parte da lanterna traseira na coluna A esse detalhe em preto fosco assim como essa parte de baixo câmera 360 graus que depois vou mostrar para vocês no interior como funciona rebatimento automático e também indicador de seta esse detalhe todo em cromado assim como a descrição aqui ao lado e também as maçanetas e esse detalhe também que vai da primeira porta até a segunda porta temos a coluna B todo em preto fosco a antena na parte de teto e na terceira coluna toda a parte vidraçada com detalhe em preto fosco na caixaria de roda parte traseira temos esse vinco também que fica bem aparente suspensões com feixe de mola é um carro para o bruto para a lida para o dia a dia realmente aguenta o tranco e todo detalhe aqui com esse vinco que termina na parte da lanterna traseira e agora eu quero abrir imagem para mostrar a parte traseira da Hilux para vocês os detalhes na parte traseira do modelo começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel que é um item de segurança interessante também esse detalhe aqui todo cromado no para-choque com esses degraus com a parte em preto fosco as lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira a inscrição em LED aqui como se fosse um 8 cortado ao meio também a inscrição Hilux SRX Toyota e aqui a parte com puxador com todo detalhe cromado a terceira lanterna de treinagem fica posicionado na tampa traseira ao invés de lá em cima quando você coloca uma carga maior não vai tampar realmente fica bem destacado esse vinco na tampa traseira também que fica bem aparente e aqui nós temos câmera traseira de rec depois vou mostrar para vocês lá como é o funcionamento capota marítima que já acompanha essa versão topo de linha SRX para fazer a abertura aqui você tem todo esse detalhe aqui com plástico rígido para fazer a utilização na parte da caçamba que tem capacidade de carga para uma tonelada ou mil quilos mais abaixo nós temos a quinta roda que tá posicionada aqui e também um detalhe interessante no engate ela tem capacidade de carga para três toneladas e meia e conta com assistente de reboque vamos supor que você tá trazendo um trailer uma frenagem mais brusca um vento lateral ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança para você que tá utilizando o modelo realmente é interessante também a parte aqui com a lanterna de neblina em LED para trazer mais visibilidade noturna um item de segurança também interessante e falando em segurança no teste de colisão latin ncap ela conta com cinco estrelas e sete airbags no total são dois airbags frontais airbags de joelho para o motorista e airbags laterais e também airbag cortina nos vidros os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo ele tem três metros e oito centímetros de comprimento tem um estribo essa parte com a alça para que facilite para que você suba na picape pois é um carro alto posicionei o banco do motorista aqui todo para atrasar vocês notem de dois a três dedos como vocês podem ver ainda de espaço o teto ele é cinza com as as alças aqui no teto a iluminação halógena e também portas revistas e também o detalhe com esse gancho para que você possa estar utilizando para colocar uma sacola uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo com capacidade de quatro quilos tanto do lado do motorista como passageiro saída com ar-condicionado para quem vem aqui atrás com esse detalhe prata realmente traz muita comodidade vou descer para mostrar para vocês os detalhes aqui do revestimento do banco que tem couro com essa parte pontilhada e aqui essa parte mais lisa com as linhas aparentes temos aqui cinto de três pontas encosto de cabeça para três ocupantes aqui de trás também o detalhe que com os ganchos no teto que você consegue utilizar de alguma forma e também descansa braço com opção para dois porta-copos facilita se viajando aí com três ou quatro pessoas isofix que a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito antes que vocês me perguntem no canal esse carro tem um sistema JBL e o subwoofer está posicionado aqui debaixo do banco então para vocês terem uma noção onde fica esse sistema a parte aqui com revestimento das portas em couro com a linha aparente aqui já com plástico rígido com uma imitação de costura aqui com detalhe em preto fosco aqui já com detalhe prata e o puxador com detalhe cromado e essa peça em black piano com acionador do vidro elétrico com uma função autodown ele sobe com um toque só um nicho aqui na lateral da porta também porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux a sua chave ela é do tipo presencial com uma inscrição Hilux virando aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar no estacionamento para encontrá-la de uma maneira mais mais fácil ela vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior com a chave no bolso ou na bolsa basta apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura através da Smart Entre e facilitar para que você entre no modelo os detalhes na fileira dos bancos dianteiros o banco aqui somente do motorista com ajuste elétrico que você consegue colocar para trás para frente regulagem de altura aqui das pernas também regulagem de altura do banco e já esse outro botão você já regula a inclinação para você tá fazendo de acordo seu conforto para as costas e agora vou entrar aqui para conhecer o modelo e mostrar para vocês a Hilux srx turbo diesel e 2024 que já está em funcionamento a tela em 4.2 em tft e a novidade uma multimídia um sistema Armand Cardon com 9 polegadas e conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio não tem necessidade você tá colocando o cabo ali USB para fazer a conectividade a não ser que seu smartphone não tem a tecnologia compatível ela tem um sistema de som JBL subwoofer eu falei que tá lá no segundo banco a parte traseira como eu falei para vocês quatro botões físicos aqui ao lado ficou mais intuitiva mais sensível ao toque parte de mídia aqui com FM também a utilização Bluetooth e projeção de tela o Bluetooth você consegue fazer comando de som e atendimento de telefone celular também no volante aqui nós temos os informativos de telefone basta você fazer a conectividade aqui via Bluetooth para que você possa estar utilizando o telefone informações referente ao veículo que nós temos aqui as informações de rota o tempo percorrido autonomia aqui marcando 92 km que eu consigo tá rodando velocidade média e também comparação de consumo média e histórico de consumo que você consegue tá verificando também isso é bem interessante as configurações gerais que você tem aqui tanto dos dispositivos móveis dos seus aparelhos também configuração e aqui equalização de som referente ao sistema e também a utilização do veículo que você consegue tá fazendo a utilização e aqui o mais interessante que você simplesmente tecla a utilizando aqui ou no Apple CarPlay ou no Android Auto ela faz a conectividade sem fio isso realmente trouxe muita parte de comodidade para você que tá utilizando o dispositivo realmente ficou mais fácil porém não tem mais TV digital e nem GPS integrado como como você utiliza esses dois aplicativos que você consegue tá utilizando o GPS ela não tem mais o GPS nativo integrado no modelo todo detalhe aqui em black piano botão start-stop para você fazer ignição do veículo mais abaixo aqui nós temos ar-condicionado digital que é duas zonas uma temperatura para o lado do motorista uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro nós temos aqui aquecedor do traseiro a parte aqui com o fluxo desse ar-condicionado onde você vai direcionar esse fluxo e reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora para que você consegue também tá fazendo a utilização aqui no modelo seletor aqui da tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzido uma tomada aqui 12 volts para você fazer a utilização temos também aqui o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo lembrando que ela tem freio ABS com EBD e também assistente de rampa mais abaixo aqui o botão para fazer o bloqueio do diferencial traseiro ser interessante para uso em off-road e também um assistente de descida aqui que você não estrada com muito pedregulho muita lama ela vai fazer assistência é identificando qual roda que tem mais aderência ao solo sem que você pise o pé no freio ela vai fazer a frenagem automática traz muita segurança ventilação dos bancos dianteiros aqui com três velocidades tanto do lado do motorista e passageiro e também uma tomada USB para você conectar o seu aparelho para recarregar ou um pendrive para utilizar a música ou a forma que você deseja todo detalhe aqui em preto fosco um nicho aqui para colocar alguma coisa dois porta-copos e o modo de condução no console central modo eco para trazer mais economia e modo Power o modo Power vai para fazer a troca simultânea aqui do sistema automático mais rápida para ficar com um giro mais alto e você ganhar torque o detalhe aqui também com câmera de ré que é com sistema 360 graus que tem a câmera traseira ou você aperta o botão aumenta o ângulo aqui ou do lado direito você tem todo 360 graus e inclinando o volante você tem as linhas aqui com inclinação para facilitar para que você estaciona o seu veículo realmente é bem interessante colocando no modo P ou neutro a gente consegue também utilizar que a tecla vim que tá no painel então você consegue apertar o botão e aí ela vai posicionar frente do veículo se você apertar o botão mais uma vez ela vai mostrar o lado esquerdo e direito e apertando mais uma vez ela volta para a tela inicial aqui da multimídia realmente é bem interessante falei para vocês também do sensor de estacionamento traseiro e dianteiro com alerta de proximidade então quando você se aproxima do veículo ela vai aparecer aqui na parte do painel tanto a parte traseira e dianteira e também o ângulo de esterçamento das rodas para você não encostar na guia ou utilizar em off-road isso realmente facilita bastante para estar utilizando descendo para o modo Drive colocando para o lado esquerdo as trocas de marchas manuais que você tem aqui no veículo para frente da primeira cesta para atrás as reduzidas facilita como um freio motor para você fazer uma descida de serra para colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva ou ganhar mais torque no motor freio de estacionamento que continua sendo manual esse detalhe com um nicho para utilizar aqui como porta-trex também descansa o braço revestido em couro com a linha aparente e você puxando aqui tem todo esse espaço para você tá utilizando da forma que você deseja os detalhes no revestimento do banco dianteiro em couro com essa parte mais lisa e a linha aparente aqui todo pontilhado ao centro vindo até mais acima a parte lateral para trazer mais conforto regulagem de altura de cinto de segurança alças no teto quebra-sol com opção do espelho tanto para o lado do motorista e passageiro as alças aqui para o lado do passageiro e também detalhe aqui ó com porta-copos isso realmente facilita bastante retrovisor que é do tipo fotocrômico vai inibir o reflexo de alguém com carro vindo atrás de você com farol alto realmente é bem interessante no teto a iluminação halógena também porta-óculos e esse botão para estar desligando o alarme volumétrico vamos supor que você queira deixar algo que se mova no veículo ele não vai disparar o alarme isso realmente é bem interessante todo detalhe aqui ó prata e cromado que vai até o final lá no onde nós temos o difusor do ar-condicionado com detalhe prata porta-luvas aqui são duas opções esse botão que você aperta aqui abre esse que é menor porém ele tem um compartimento aqui com uma abertura do ar-condicionado que você mantém climatizado uma fruta uma bebida para o seu consumo é bem interessante e mais abaixo esse outro botão com porta-luvas maior que desce bem devagar um espaço maior para você utilizar temos aqui também a parte com o Twitter do sistema JBL que tem inscrição aqui e a outra inscrição alto-falante também todo o detalhe aqui do painel com plástico rígido com a linha de costura aparente relógio digital facilita aí para você que tá na lida no campo para não dar partida no controle do veículo e as saídas do ar-condicionado aqui na porta do motorista temos todos os vidros elétricos aqui com a função autodal ele sobe com um toque só e todos os comandos são iluminados trava dos vidros elétricos trava das portas rebatimento automático aqui do retrovisor e também regulagem elétrica dos retrovisores tanto do lado esquerdo como do lado direito que você consegue fazer a utilização também porta-copos aqui para o lado do motorista alça também para o lado do motorista e como vocês podem ver o sistema JBL com a inscrição e também aqui no alto-falante temos aqui abaixo na parte do painel a o detalhe aqui com o botão para tá ligando desligando o alarme do sistema de estacionamento de janteira e traseira que você consegue tá tendo opção a tecla vir como eu falei para vocês anteriormente e aqui o botão DPF o sistema DPF vai fazer a filtragem do das micropartículas do diesel faz de forma automática você vai perceber que o conta giros ali vai aumentar um pouco e esse processo demora entre 8 a 10 minutos ou ele aparece uma mensagem aqui na tela e você consegue tá apertando o botão ali para que ele inicialize o processo mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e aqui também do tanque de combustível sua direção tem ajuste de altura ajuste de profundidade continua sendo hidráulica aqui nós temos couro aparente aqui com a linha com as costuras e o volante que é multifuncional com comando de som comando de voz atendimento telefone celular também via Bluetooth que você consegue tá utilizando já aqui do outro lado mais acima faz parte da utilização do computador de controle de bordo que você consegue tá fazendo a utilização e mais abaixo esses controles faz parte do sistema Toyota Safety Sense esse aqui é o sistema com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo vamos supor que você setor a velocidade ali a 100 km por hora e não percebeu que a sua frente o carro diminuiu a velocidade ela vai se igualar automaticamente a velocidade do carro que tá à frente trazendo mais de segurança esse outro botão aqui para você tá ativando o sistema de mudança de faixa involuntária vamos supor que você não deu certo para o lado esquerdo ou direito ela vai dar um alerta sonoro e também visual informando que você tá saindo da faixa de rodagem para que possa te auxiliar e aqui o mais importante é o sistema pré-colisão esse ele vai identificar pedestres ciclistas e também tem veículos em uma situação de risco eminente que você não percebeu a sua frente ela vai soar um alerta sonoro e visual para que você possa tomar uma medida evasiva e se você não perceber essa medida ela vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tem uma colisão com o veículo ou danos maiores para você que tá conduzindo realmente é um sistema de segurança bem interessante na parte do do painel a iluminação branca com os detalhes aqui em azul com conta-giros a parte aqui com medidor da temperatura do motor medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro a tela que é o centro que é digital de 4.2 em tft e aí nós temos aqui os informativos com o modo de câmbio e também tem a atualização referente aqui a temperatura exterior trip A trip B odômetro total quanto que eu consigo rodar com combustível que eu tenho no tanque comparação de consumo média instantânea de consumo e marcando também a autonomia quanto que eu consigo rodar com combustível que eu tenho no tanque tá marcando ali 91 quilômetros se eu colocar para baixo aqui pontuação de indicação do modo de economia com tempo de partida tempo de cruzeiro tempo que o veículo ficou parado para você fazer aqui comparativo também comparativo de consumo colocando para baixo para baixo mais uma vez nós temos o ângulo de estressamento das rodas que aparece ali para você não encostar na reguia como eu falei anteriormente e para baixo mais uma vez velocímetro digital colocando aqui para o lado direito uma bússola informativa de navegação para facilitar em off-road também colocando para o lado direito mais uma vez uma pasta informativa da música FM ou no aplicativo que você tá utilizando para o lado direito mais uma vez sistemas de segurança que estão ligado desligado e para o lado direito todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer nessa pasta farol ficou ligado cinto de segurança que não foi colocado mensagens importantes e para o lado direito mais uma vez todas as configurações gerais que você consegue estar fazendo no veículo esses foram os detalhes que eu mostrei aqui para vocês da Hilux SRV turbo diesel 2024 eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa estar acompanhando lá depois deixa aí nos comentários o que que você achou desse modelo